Olá rapazes, sejam bem-vindos para mais um vídeo, a gente vai fazer aquela play de jungle que foi o vencedor da enquete, pelo menos até a hora que eu vi tava jungle ganhando tá, da enquete que eu fiz na comunidade do youtube ontem, se caso mudou é porque no momento que eu tô gravando esse vídeo é jungle que ganhou tá, bastante gente pediu play de raven tá, do corvão, então vamos fazer aquela play insana, de curvo, nosso time por incrível que pareça tá muito bem montado, agora o Mourão já deu aquele lagzinho maroto né, o Salomé já pegou aqui o padrão, ninguém fez rotação, não sei por que que eu tô aqui no mid, fora, é, vocês querem play, play rápida né mano, ó o Mikau doçando ô Mikauzão aí cê me aí cê me envergonha velho você larga esse blue aqui que o ravenzão come mana cara quem não sabe jogar de raven rapaziada não tem muita mecânica não tá, basicamente você conseguir dar o slow no cara com a um, pular nele com a dois e o tá, a sair vivo obviamente né, a ideia é sair vivo, o inimigo foi derrotado nossa, o Salomé, nossa, perdi daça tipo isso tipo isso, você tem que pular e o tá pra voltar pra trás tá, nesse caso ainda deu bom porque eu peguei a Osteja no meio ali, moscando, peguei ela de brinde, se a gente vai no Wolfreak lá, é, acabei lutando meio a toa ali, era óbvio que o Wolfreak ia morrer, já foi bem a toa aquilo ali, mano, óbvio que se abusar eu mato, mano, faltou o Mikauz aqui pra dar, ô ô ô ô ô ô aí faltou, faltou minha ult né, a ult que eu gastei lá em cima fez falta agora, vamos lá, vamos começar aqui, vamos começar com a arma de Umbra, tá, eu sempre foco mais a 1 e depois a ultimate e depois a 2, o que que você tá, morto? Não sei, mas dá uma olhada, dá uma olhada aqui, consegui usar ultimate pra pegar o Tifão e ainda vazei, aqui do, ainda vazei do Mikauz, do Wolfreak, Opa, esse aqui eu quero Vou limpar essa wave aqui Aí, aí também, né? Aí emocionou Jogar de Raven consiste muito, rapaziada, em você Quer dizer, todos os heróis Consistem nisso que eu vou falar, mas consiste muito Você acertar o pulo dele, tá? O pulo dele é uma das coisas Mais importantes Pra fazer isso aqui, ó Vou pegar esse aqui porque minha mana tá acabando Aí, 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 demole, demole, ataltada Nossa, que crime Se a Usteja tá lutada, não adianta dar controle nela Porque não funciona Mano, esse chique, cara Nossa, mentira que ele deu o dash bem na hora da ult Cara, ele deu o dash bem na hora da ult, mano Ele respirou por aparelhos, ó o Lars lá Eu tô de ult de novo Peguei uma kill ali Boa Fazer a sentinela aqui, hein Vazei, vazei, vazei As vezes, no calor do momento, você pode usar o teammate pra fugir, igual eu fiz agora, tá? Bom, fechei a arma de Umbra Agora vamos Para poder da trindade, mas não Não vou poder da trindade, não Vou fazer a netfrio Furia sangrenta Por que que eu vou usar a furia sangrenta, rapaziada? Pra Pra eu ganhar um escudo quando eu tiver com pouca vida, tá? A gente tá com o debuff, então vou precisar de... Pera, pera, pera Pra que a gente tá com o debuff, eu vou precisar de ajuda pra fazer ali Ai, agora errei Droga Pra acabar meu debuff, mas acho que agora a galera tá aqui, dá pra fazer Os caras cagaram pra mim Eu jurei que esses sticks iam roubar, mano Ótimo E além do mais, né? A furia sangrenta aumenta a minha vida máxima também Então eu fico com mais HP durante o game Tanto eu ir E vaza, vaza E vaza, faz a nada, mano A linha tá afidada A linha tá afidada Aqui o time tá entrosadíssimo, hein? Preciso ver isso numa PT rápida, não é mesmo? Porque a Tigre lá tá crime, né? Tigre lá, 0 pra 6 Quero chegar mais perto Pura sangrenta feita Vou fazer agora Asas do Triunfo Pra minha ultimate ter mais dano se o inimigo tiver com pouca vida, hein? Importantíssimo também Não minha ultimate em si, né? Mas é que a Asa do Triunfo Dá mais dano se o inimigo tiver com pouca vida Qualquer ataque meu vai dar mais dano Alguém encomendou a morte Atrás de você, imbecil Quero chegar mais perto Temana precisa de um blue A Valenla fez o blue lá, né? Chega mais Pega esse red, meu Será que o blue não dá? A gente pega o red Passava bem aqui, não tem? E aí, ó E, nesse caso, de novo, ó Eu ganhei o escudo e consegui fugir com a ultimate Tá sem mana, cara Tá sendo meu erro Ficar andando por aí sem mana Volta a base Vamos recuperar tudo já? Faltar 1.100 pra fechar Asas do Triunfo Armizinho já ajuda Olha como eu tô com bastante HP 3.000 e pouco de HP, mano Uma tretona aqui, hein? Não deu, não deu Pelo menos dá muito controle, mano PSU te dava, hein? Ok, agora deu Temana me causar um empolgão um pouquinho Emocionou, emocionou Bom, fechei as do Triunfo, show de bola Agora você tem duas opções Eu vou optar por fechar Capacete de Unicórnio Por enquanto Como eu não terminei meu farm ainda, né? Só que eu fecho a capacete de Unicórnio Além de eu ganhar a vida máxima Ainda eu ganho um pouquinho de defesa também Defesa física e mágica Pouco, mas ganho, tá? Ajuda Nossa, mano Culminou aqui Nossa, deu ruim Azei do time Ei, 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 ei Eu dou pra mim aqui, hein, time Vazar, vazar Cara, darei pra fazer capa do Profeta, hein? Fazer capa do Profeta Porque essa salomé tá gigante E tá me incomodando demais Vocês viram que o Raven não precisa ter full dano, né? Ele pode ser híbrido Tanto como pode ser full dano Puta, aí ela fez sentinela E agora a gente tem debuff no Tifão, cara Não sei se foi uma boa Ter debuff no Tifão é uma rajada, hein? Nossa, aí deu ruim Ih, morreu todo mundo ali, man Não deveria ter ido, né? Nossa, quem quer dar Surrender, mano? A gente tá ganhando o jogo Deixa eu adivinhar quem quer dar Surrender Ou é o Lars Ou é o Moros Certeza Fiz zero já, né? Fiz zero Olha a diferença, mano A gente tá sem... Mentira Aquela robô Tifão no Ultimate Roubou o Nault? Uma de suas torres foi destruída Cara, ela roubou o Nault no Ultimate, mano Ai, quero andar Ah, desculpa Também é muito chata, né, mano? Gigante já Aí, pra quem disse que a Ultimate da Valena é inútil, mano Cara, dá pra explitar uma Wave aí Ih, mano Mas quem é isso aí? A Sentinela Divina irá manter o inimigo foi derrotado Cheguei pra tomar dano nessa lá Nossa Cheguei pra tomar dano nessa lá Nossa Nossa Que dano, hein? Nossa, aí de Buff que a gente tem, mano Já fechamos a Curea Sangrento Capa do Profeta, perdão É, dá pra puxar aquele top lá, hein? Safe, eu acho É, por que eu? Por que eu? Por que eu? Seu time destruiu uma força Um inimigo foi derrotado Quem viu, hein? Quem viu que eu errei a ult? Faça batida Foi de base, hein? Muita gente me pergunta se é legal vender o item da selva no final do jogo Aí depende muito, cara Vale lembrar que você vai ficar um pouquinho sem Sem dano nos objetivos, tá? Eu pelo menos não vendo antes de ter um Tartarus Legal, você deixar o item da selva Pra quando tiver um Tartarus Você conseguir dar um pouquinho mais de dano na selva E fora que o item da selva, o capacete, ele cura você um pouquinho E você farma Então ele eu acho melhor do que o da faquinha, por exemplo Cara, muito difícil passar a Salomé, né, cara? Muito difícil passar pela Salomé Essa etapa do jogo Muito difícil passar por ela, cara Pode ver que os caras estão com uma menos E mesmo assim tá difícil de passar, né? Tem uma Salomé defendendo a T3 Se as minhas garras te encontrarem, haverá Se as minhas garras te encontrarem, haverá Se grão farm, né? Farm grátis Atrás de você imbecil Chega mais Quero chegar mais perto A hora do banheiro Ô, time, socorro! Não! Atrás de você imbecil Bebez Fix tá quanto? Vamos passar Tá forte também Começar a zedar, tem que fazer armadura pontuda pra ele, mano Isso, eu tá off-tank e ele tá full dano, mano Chega mal, festa! Você derrotou o Felipe Eliminado Quero chegar mais perto Tava o quê? Eu roubei Ah, por que eu roubei? Ok Ok É ruim Tem que vazar de novo Acredita, isso é uma PT rápida Se as minhas garras te encontrarem, haverá Carripezenas atrás de você imbecil Ô, Mikau Aí se posicionou mal, hein Que bad posicionamento O Moros tá fazendo aqui também Só aí não, mim O Moros quitou, eu acho, mano Nossa Ui, quase foi solado, hein Como que ele não pegou? Ah, ele tava, ele tava lutado, né Se ele tá lutado, não pega também Não tomou slow da minha 1 Ah, mano Olha o vidinho Ai, deu ruim, mãe O inimigo foi derrotado Aí, deu ruim Deu ruim, deu ruim Joguei mal, mas Que bosta, mim Mas tá bom Agora que chegou o Laris pra tancar, nós Um inimigo foi derrotado Um inimigo foi derrotado Boa, matou, matou Nice Agora vai ser mais difícil deles fazerem, né O debuff Vou perder até 3, mano Isso, boa Cara, a gente vai ter que dar um backdoor aqui, mano Pra ganhar, sei lá Do jeito Tanto de mini, mano Como que junta tanto mini assim? Acho que o que tá mais dando problema é a Salomé, né, mano Esquecido de você Chega sempre lutado, né Sempre chega lutado, essa desgraça, mano Mas ainda não consegui tancar ele um pouquinho, hein Vamos começar a mudar nossa build Vamos mudar muita coisa, mas também acho que agora é GG Meu Deus, cara Tem que avançar uma wave aqui, pelo amor de Deus Não tô conseguindo fazer nada nesse jogo, mano Ai, meu Carlos, ó Mata essa desgraça Vem aí Foca só ela Isso A gente vai fazer Tartarus, hein Derrubar Agora a gente tá buffado Meu Deus, mano Meu Deus, mano 24 minutos É muita coisa, não? Não dá nem bola pra Salomé aí, mano Olha esse, Mika morrendo, mano Olha esse, Mika morrendo, mano Atrás de vocês, venceu Chega mais Sai daí, Lárcio Sai daí, Lárcio Sai daí, Lárcio Sai daí, Lárcio Fonde, levamos duas T3 Já, já valeu Eu achando que ia acabar o jogo Tinha esquecido, só não mete a última viva, mano É, não são 24 minutos São um pouquinho mais Tá com Tartarus Devemos aproveitar Ficar lá no mid Matar todo mundo Ah, de novo essa Ai, abriu um negócio Aquele aqui Para o nosso mid O nosso bot Vão ser buffados Nossa, por que que não passa esse murinho? Tenta ver Esse murinho aqui Deve ia passar, mano Caramba, os caras não querem deixar a gente ganhar mesmo, hein? Pianta as waves, mano Eliminado Atrás de você, imbecil Atrás de você, imbecil Eliminado Cara, que dificuldade de ganhar esse jogo, mano Meu Deus do céu Um inimigo foi derrotado Alguém encomendou a morte Tartarus de novo, bora Eu me desculpa Atrás de você, imbecil! Neutralizado. Ele já ultou nos milho. Não desisti, mano. Tá doido? Atrás de você, imbecil! Estou vivendo! Chega mais! Eliminar! Uh, me calzão! Aí não, velho! Atrás de você, imbecil! O que que tá lá embaixo? O Lars, mano? O Lars tá brigando com a tigre em vez de ajudar a gente, mano. Um inimigo foi derrotado. Atrás de você, imbecil! Posso ir! Chega mais! Atrás de você, imbecil! Quero chegar mais perto! Não tem ninguém fazendo aqui. Aí, deu ruim! Você foi derrotado! Você foi derrotado! Deu ruim, mas metade dos caras morreram! Um inimigo foi derrotado! Double kill, inimigo! Bora puxar o wave, gente! Um inimigo foi derrotado! Putz, sobrou os dois tanques, mano. Como que os caras vão puxar a lane? Pô, quantos de nós fizemos corta-cura? Estou ansioso para ver isso. Ninguém. Como você acha que você está na meta tão bem assim? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O inimigo está dominando! Meu inimigo! Que imortal! Olha o Morão também! Quero chegar mais perto! Atrás de você imbecil! O cara não aguentou ficar na PT, mano? Eliminado! Chega mais! Caramba, os bichos estão bravos aqui, hein? E até para lá, né? Quero chegar mais perto! Um inimigo foi derrotado! Sou presa! O inimigo está invencível! O inimigo está invencível! Quero chegar mais perto! É minha garra! É minha garra! É minha garra! É minha garra! Chega mais! Atrás de você imbecil! Eliminado! Ah, mãe! Espera aqui! Espera aqui! Tô! Chega mais! Minhas asas! Não! São! Lisas! Atrás de você imbecil! Uma de suas torres foi destruída! Um inimigo foi derrotado! Quero chegar mais perto! Da hora! Salomeia flechou, mas não tinha habilidade para usar! Altos! Tchau! Lá! Estou te vendo! Eliminado! Tau presa! Chega mais! Beleza, rapazes, ela jogou fino agora, hein? Surpresa! Olha o GG no mid ali, o Sticks, em vez de dar GG, ele preferiu ir atrás do Moura que está afk, mano. Agora o Lars também está afk, está trolando. Ganhar logo, né? Pô, quer saber? Essa galera defende a mid aí, eu vou bot. Vamos ver se eles vão defender a mid, ó. Olha aqui, ó. Nossa, estou sem dúvida para eu bater na Tigre, né? Não posso, você derrotou um inimigo. Agora acabou, nice. Boa. Game do céu. Não aguento mais jogar, mano. Não aguento mais. Um MVP nessa partida aqui. 32k de dano, vamos ver aqui, ó. 81k. Olha o dano da Salomé, mano, que ridículo. 217k de dano, mano. Infelizmente, todo mundo começou a quitar, né? O Lars começou a se matar, o Mouros começou a se matar. Enfim. A Paze, é isso. Espero que tenham curtido. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.